Olá a todos! Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Antes pelo convite para participar em um vídeo deste canal incrível e que eu recomendo muito. Obrigado a toda a equipe Gamingautas. Com certeza, alguns ou até mesmo todos vocês já ouviram falar e até já jogaram games como Pac-Man, Space Invaders, Super Mario e Sonic. Estou certo? Mas vocês já conheciam um jogo chamado Polybius? Existe uma lenda por trás dele que causa polêmica até os dias de hoje. Eu sou Lord Daimus e hoje serei o seu anfitrião. Sentem-se e apreciem a história. Hahahaha O primeiro relato do Polybius surgiu na internet em 1998 em um site que reúne informações de jogos de cliperama. De acordo com a página, o Polybius foi lançado em 1981 e teria sido produzido por uma empresa chamada Sineslogen, palavra alemã cuja tradução seria algo como perda sensorial. Segundo a lenda, algumas dessas máquinas teriam aparecido da noite para o dia e alguns fliperamas de Portland em Oregon nos Estados Unidos. A máquina era preta e como único enfeite mostrava seu nome na parte superior dianteira. Só possuía um botão e um joystick. Como novidade, no lugar de mover a nave para destruir os atacantes, o que rodava era tela ao redor da nave. Os gráficos vetoriais estroboscópicos iam acompanhados de brilhantes luzes de cores vivas e intermitentes efeitos luminosos que atraíam os jogadores. No dia seguinte a sua instalação, já havia longas filas de pessoas querendo desfrutar do psicodélico jogo. Mas algo terrível se ocultaria por trás das luzes coloridas. Uma série de mensagens subliminares apareciam para afetar o subconsciente de seus jogadores, que pelas noites sofriam terríveis pesadelos e acordavam em pânico. Perdas de memória, alucinações auditivas, convulsões e vômitos também seriam relacionados com o terrível vício que a máquina criava nos que ousavam jogar uma partida nela. Para aumentar ainda mais o mistério desse arcade, Alguns usuários assíduos asseguraram ver periodicamente estranhos homens vestidos de preto, que iam aos fliperamas onde se encontravam as máquinas, tomavam anotações sobre as pontuações mais altas e em algumas ocasiões mudavam as suas configurações. Duas testemunhas garantiram que esses homens certa vez esqueceram de sair do menu de opções, e que quando olharam a tela ficaram apavorados ao ver parâmetros como índice de suicídio, terror noturno, amnésia e alucinações auditivas. Uma aparição deste game foi colocada no desenho Os Simpsons, e o interessante é o fato de que embaixo dela está escrito Propriedade do governo dos Estados Unidos. Brian Dunning, especializado em videogames, já falou a respeito do assunto. Ele confirma que o Olympus é apenas uma lenda urbana, pois na verdade ela seria uma versão teste do fliperama Tempest, que passou por mudanças pois o game causava problemas como epilepsia fotossensitiva e vertigens. Ainda segundo Dunning, duas pessoas testaram o game em Portland em 1981 e relataram esses problemas em algum tempo depois. Foi provavelmente o ponto de partida para o surgimento da lenda urbana, que se tornou bastante exagerada. Além disso, nenhuma máquina do Olympus jamais foi encontrada. Mas claro, várias cópias já foram feitas por aí de como ele era, se realmente existiu. E podem ser encontradas facilmente na internet. E por conta da lenda que surgiu em volta dele, ele foi logo citado na cultura popular. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. E mais uma vez, obrigado ao Andes e a toda a equipe Gaminautas pelo convite em seu canal. Eu sou Lorde Demos e vou ficando por aqui. Tenham bons sonhos. Tchau, tchau.